E o assunto agora é futebol, aqui no BG. Pois é, decepção para o torcedor do Galo, que após um ano e meio sem ir ao Rei Pelé, viu ali ó, de pertinho, o CRB perder para o Havaí por 2x1. A partida foi válida pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. Vamos aos gols. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Regatas erra a saída de bola e o alagoano Getúlio abriu o marcador no canto direito, o CRB 0, Havaí 1. No cantinho, hein? A resposta do Galo aconteceu logo na sequência, aos 29 aí, o zagueiro GUM deixou tudo igual no Rei Pelé. CRB 1, Havaí também 1. Aos 43 ainda do primeiro tempo, o zagueiro alemão pegou o rebote de Diego Silva e cabeceou para o gol vazio, vazio do CRB. Os jogadores do Galo, inclusive, reclamaram de impedimento, mas o gol foi confirmado pelo VAR, hein? Placar final, o CRB 1, Havaí 2. Olha, esse foi o quinto jogo em casa que o Regatas não conseguiu vencer. Foram três empates e duas derrotas. Mesmo com essa derrota, o CRB não deixa o G4. Segue na quarta posição com 44 pontos. Tá? A torcida do Galo tá na bronca, hein? Olha, já o azulão quebrou a invencibilidade do Cruzeiro. É isso mesmo. Mas o jogo foi marcado também, infelizmente, por muita confusão. Põe na tela. De volta a BH e com o apoio da torcida, o Cruzeiro foi pra cima do CSA e fez o goleiro Thiago Rodrigues trabalhar. Felipe Augusto recebeu esse bolão e parou no goleiro alagoano. No contra-ataque, os visitantes criaram a única chance de perigo no primeiro tempo, mas Fábio evitou o gol de Bruno Mota. Já aos 40 minutos, Matheus Pereira cruzou forte e Claudinho se jogou para fazer Cruzeiro 1 a 0. Depois do intervalo, a história se inverteu. O CSA mandou no jogo. Yuri recebeu o lançamento no meio da defesa e deixou tudo igual, 1 a 1. E não parou por aí. A pressão continuou. Aos 18 minutos, outro Yuri, o Castilho, apareceu por trás da defesa e virou o jogo para os visitantes. Para piorar, já no fim, Sobis fez falta. Levou Amarelo por reclamação, continuou reclamando e acabou expulso. O CSA, que não tinha nada com isso, ainda tentou fazer o terceiro. Quando o jogo acabou, muita confusão. Jogadores do CSA provocaram os cruzeirenses e o tempo fechou. A polícia teve que entrar em campo para evitar problemas maiores. Chegou a usar spray de pimenta para separar os jogadores. Coisa feia, coisa feia. Tá bom, tá aí, portanto, essa vitória gigantesca do CSA. E o Zezé, o ex-presidente do Cruzeiro, está até agora tentando responder o telefonema. Entendedores entenderão. Na verdade...